Bolsonaro fez hoje a primeira visita ao Rio Grande do Sul como presidente para inaugurar obras da duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. Em discurso durante a cerimônia, Bolsonaro comentou a vitória nas eleições primárias da chapa de esquerda de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, na Argentina. A BR-116 é um corredor de escoamento de produtos agrícolas e industriais entre o Brasil e o Mercosul. A obra de duplicação começou no segundo semestre de 2012 e deveria ter sido concluída em 2015. Durante o discurso de cerca de 15 minutos, o presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio de um novo aporte de 100 milhões de reais nas obras ainda este ano. Bolsonaro também falou sobre a derrota do presidente argentino Maurício Macri nas eleições primárias do país vizinho. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá. Em uma declaração surpresa ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarsísio de Freitas, o presidente adiantou que, na semana que vem, o Brasil não terá mais radares móveis. Deixar bem claro, não são apenas palavras. Estou com uma briga, juntamente com o Tarsísio, na justiça, para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que, a partir da semana que vem, não teremos mais radares móveis no Brasil. Bolsonaro deve voltar ao Rio Grande do Sul no fim do mês, na abertura oficial da Expo Inter, em Esteio.